Eu tive câncer duas vezes. A primeira vez eu venci, há 15 anos atrás, e este eu também estou vencendo. Quando eu tive câncer a primeira vez, é claro que parecia que o mundo ia acabar, né? Mas ele não só não acabou, como após o tratamento eu encontrei uma pessoa maravilhosa e me casei outra vez. Eu fiz faculdade depois, eu tive três netas, eu comprei um cachorro, eu viajei de moto, eu fiz muita coisa que eu jamais teria feito se eu não tivesse tido um susto como esse, que foi o câncer, né? E eu sinto que ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida. É do fundo do coração. Eu acho que o diagnóstico é um impacto imenso para alguém que tem 43 anos e que nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer comigo. Mas em seguida vem a pergunta, por que não acontecer comigo? Por que não eu? A resposta é a pergunta é o contrário, né? Então eu acho que o impacto do momento que você fica sabendo, desnorteia muito mesmo. Quanto mais nós conhecemos o nosso corpo, maior é a chance de nós vencermos essa doença. A única certeza que nós temos é que quanto antes essa doença for descoberta, o carocinho na mama, maior é a nossa chance de sobreviver. Conhecer para vencer. Duas interpretações possíveis. A primeira, eu sou a prova viva disso. Eu tive um câncer que eu descobri apalpando, me auto-examinando. Ele foi revelado, eu passei a conhecê-lo e só por isso eu pude vencer. Infelizmente eu tive esse câncer de novo. Não o mesmo, outro, mas eu por conhecê-lo, eu posso vir a vencer. Conhecer para vencer. E olha que eu já venci duas vezes. Música 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 Música